Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Ice e hoje vamos testar e validar mais um exploit publicado no exploitdb.com. A aplicação que vamos ver chama-se Hotel Management e o exploit ataca dois problemas. Primeiro, um cross-site script e a partir dele, a execução de um código remoto pela exploração da funcionalidade de upload. Como é de costume, o link para o exploit e a aplicação estão aqui na descrição. Então, tudo pronto? Vamos lá! Vamos abrir aqui o exploit database para a gente ver algumas informações bacanas sobre esse exploit. Primeiro, não é um exploit verificado pelo exploitdb, quer dizer, o exploitdb não fez um teste, não fez uma validação para saber se esse código está funcionando. Ele foi publicado no dia 3 de agosto e aqui embaixo temos algumas informações bacanas sobre o código. Primeiro, o nome do sistema, quais as vulnerabilidades que esse código vai explorar, informações para você fazer download da aplicação e aonde foi testado. O meu ambiente, o meu ambiente, ele é um Ubuntu com o Apache, MySQL e PHP. Um pouco mais abaixo, o autor também descreveu quais são os passos, o que esse exploit vai executar. Então, ele vai criar um payload, vai aguardar que o administrador caia nesse payload. Vai ocorrer, então, um roubo de sessão e, através desse roubo de sessão, o upload da shell remota, que vai possibilitar, então, o comprometimento do sistema. Aqui eu tenho o sistema rodando, é um sistema de turismo, onde o usuário pode fazer reservas, comprar pacotes de turismo. Existe uma área logada e uma área de administrador, que é onde vai ocorrer todo o comprometimento do sistema. Para a organização, toda vez que eu executar uma ação no browser, significa que eu estou no papel do administrador. E toda vez que eu executar uma ação no terminal, eu sou a pessoa que está executando o exploit, a pessoa que está atacando o sistema. Eu já fiz o download do exploit previamente, para preparar aqui o ambiente para vocês. Então, vamos fazer uma execução, vamos ver se ele está rodando ou não. Sem problema, pode ver que nós não temos que corrigir nenhum código inicialmente. Aqui, o exploit pede o ip do atacante, a porta e a url do site. Vamos passar, então, esses parâmetros. Ok, então, aqui o exploit criou o payload, conseguiu injetar no site e está aguardando o administrador cair. Aqui, na armadilha, vamos voltar, então, agora eu, no papel do administrador, vou entrar no meu, na minha área privilegiada. E o exploit, ele está atacando essa página de inquires. Então, eu vou entrar aqui, pronto. O cross-site script foi executado, como podemos ver, ele me redirecionou para o ip do atacante e a porta que eu informei no terminal. Vamos voltar aqui no exploit. Bom, não aconteceu nada. Esse é um indício, então, que nós precisamos corrigir alguma coisa no código. Eu vou dar um CTRL-C e vou abrir o código para a gente ver o que pode estar errado. Aqui, então, está o código. Ok, então, vamos fazer a correção. Logo no início do exploit, nós podemos ver aqui os parâmetros que nós passamos para a execução. E logo no final, aqui no final, o autor, ele abriu uma porta TCP, mas ele não está usando a porta que nós informamos no parâmetro. Ele colocou uma porta 5555. Então, aqui eu vou fazer a correção para o exploit funcionar do jeito correto. Vamos voltar, então, no website. O exploit está parado. Aqui eu vou organizar a minha tela só para a gente conseguir ver o exploit conectando e explorando aqui a vulnerabilidade. Então, o que eu fiz foi só retornar o sistema para a forma original dele, com apenas um inquire. Então, vamos executar o exploit novamente. Ok, o reload foi enviado. Vamos entrar aqui no inquires. E aqui está. A shell foi enviada. A shell reversa. E agora, a shell está aberta para a gente. Podemos executar aqui qualquer comando que está sendo executado no host remoto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.